Já chegamos em Joanesburgo e vamos conferir como anda a expectativa da torcida brasileira para o primeiro jogo da Seleção Canarinho aqui na Copa de 2010. A expectativa para o jogo de amanhã é 3x0 Brasil. Não vai começar jogando muito bem, mas a gente faz uns 3x0 fácil na Coreia do Norte. Eu estou achando que nós vamos levar seis estrelinhas para casa. Seis. Qual que é o placar para amanhã? 2x0 tranquilo, tocando a bola, sem ficar muito afoito. Amanhã vai ser 4x0, o esquema de Dunga está ótimo, ele trouxe o que tinha de melhor. A estreia é sempre nervosa, mas vai ser mais para os coreanos que nunca jogaram, há muito tempo não jogam o Copa do que para a gente. Se o Brasil fizer 1x0 no primeiro tempo, sai goleada, senão o jogo vai ser apertado. Qual que é o seu placar para amanhã? 3x0. 5x0. Brasil é Brasil, a Coreia amanhã vai tremer. O Brasil vai meter 3x4x0 no mínimo. Comigo? Comigo. 2x0. 2x0. 3x0. 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 Tá bom, obrigado. Fechando direto de Joanesburgo, Daniel para o Vírgula.